Bom dia amigos que me acompanham no grupo de WhatsApp aí né, uma ótima sexta-feira pra todos né, hoje é dia 16 de abril de 2020, que Deus abençoe a todos, sempre Deus no comando né, eu tô aqui pra passar as informações do Rio Jaguariba aqui em frente ao nosso querido Barro Alto, os livros das águas devido às chuvas que tem caído aqui na nossa região, os livros das águas continuam muito altos né, aumentando cada vez mais, vocês observam aí, graças a Deus o Orois vai receber bastante água né, devido às águas que estão passando aqui, o nível tem subido bastante né, então alegria pra nós aí, alegria pra vocês que moram aí no Orois, o açude Orois né, recebe muita água nesse mês de abril. Edmundo, o repórter das águas levando informações pra vocês, pros grupos de WhatsApp, para o Iguatu.net, a TV Centro-Sul, canal 177 da Brisa Net.